E na tarde desta sexta-feira, equipes de polícia militar da cidade de Umarama receberam a informação que um veículo estaria carregado e que estava indo sentido a Cianorte carregado com cigarros. A informação foi confirmada e então os policiais militares iniciaram um acompanhamento tático pela PR-323. Aqui já na rodovia que segue para a cidade de Mariluz, esse condutor que estava dirigindo este veículo com cigarros contrabandeados desceu esse barranco. Ali você pode ver, passa a rodovia e deste lado aqui o barranco, o mato já todo amassado aí devido ao local onde o veículo passou. Este carro teve também o pneu traseiro, o pneu direito do lado de trás estourado. A polícia não conseguiu até o momento identificar o suspeito, pois a pessoa que estava conduzindo este veículo conseguiu fugir. A ação policial foi imediata. Fizeram parte do trabalho, a RPA e Serviço de Inteligência. Toda essa operação contou através de denúncias anônimas de motoristas que transitavam pela PR-323. Na data de hoje, no período da tarde, perceberam que esse veículo astra passava em alta velocidade, fazendo várias ultrapassagens perigosas e até havia colidido no retrovisor em um outro veículo no qual se encontra quebrado. Segundo informações, havia um veículo fazendo escolta. Duas pessoas foram encaminhadas para explicarem a situação. Segundo eles, não tem envolvimento com essa situação, só estavam passando pela rodovia e onde foram abordados ali no posto Carretão, onde foram encontrados pelas equipes mesmo. Em qualquer situação de possível crime, a polícia sempre estará no local para combater. O veículo Santa Fé de cor preta tinha alerta de roubo na cidade de Londrina. Não só dentro da cidade, né? Se há um crime, a polícia militar também vai agir na rodovia. Então, houve um crime aí, houve a denúncia e a polícia militar foi até o local. Constatou o fato, verificou que se tratava de um crime de contrabando e, além disso, também o condutor estava com o veículo com alerta de roubo do ano passado em Londrina. Após a apreensão, o carro roubado e os cigarros foram levados para a Polícia Federal em Guaíra.